E a vaquinha, ela ganhou uma proporção muito grande, né, as pessoas estão, a partir do domingo, meu telefone, meu WhatsApp, começou a receber, comecei a receber mensagens, eu não estava nem sabendo, foi uma iniciativa dos sobrinhos, passei a me interar e isso ganhou uma proporção bastante grande, são mais de 250 pessoas que já colaboraram e para além disso, a gente, a família se organizou, nós vamos promover eventos, já para o próximo mês a gente vai fazer uma paeja lá em Corderópolis, porque a família da esposa do senhorinho é de lá, tem um café lá em Corderópolis, a gente vai fazer essa paeja lá, em setembro a gente vai fazer uma paeja aqui na cidade, aí é já para mais de 500 pessoas, porque meu irmão mais velho, ele é, não só ele, mas ele é mestre nesse negócio, tem mais gente na família que faz, mas ele é mestre nisso, e aí os eventos vão, vão se, vão acontecendo, porque na verdade quando, infelizmente, nós tivemos o resultado da biópsia, né, um câncer nos vasos sanguíneos que atinge o seio da face do lado direito, quando nós tivemos o resultado da biópsia, deu negativo, a indicação médica aqui de Nimeira, né, dos médicos que ele consultou aqui em Nimeira, era para uma cirurgia direta, né, sem a necessidade de fazer a quimioterapia, e aí eles explicaram que os médicos, né, num tratamento mais convencional, que sim, era necessário a retirada do céu da boca, né, para poder retirar aquele tumor, e se colocaria uma prótese, para que ele pudesse continuar a vida, com um risco muito grande de perder o olho do lado direito. Logicamente que isso nos aborou muito, mas nós tínhamos que enfrentar a situação, ele procurou o bucumaxilar para poder já fazer o molde dessa prótese, né, e esse bucumaxilar estava de férias naquele momento, e aí nós esperávamos, esperando esse bucumaxilar voltar ao trabalho, surgiu a indicação de alguns médicos de São Paulo, especialistas, né, que trabalham no AC Camargo, eu confesso que eu não conhecia, o AC Camargo é um hospital referência de câncer mundial, é o maior hospital de câncer da América Latina, e por indicação, né, nós vamos ouvir uma segunda opinião, nós acabamos, né, o Silvinho custeando, nós pagamos consulta, o Silvinho pagou consulta com o doutor Luiz Paulo Covals, que em São Paulo, nesse AC Camargo, e no atendimento ele disse que, olha, de fato é isso mesmo, eu só utilizaria uma outra técnica de reconstituição do céu da boca, utilizando uma parte aqui do fêmur para fazer a reconstituição, mas antes disso eu indico que você deveria fazer sessões de quimioterapia para que nós pudéssemos preservar aí, ou tentar preservar o seu olho do lado direito, já que é um câncer de grau 3, é o mais invasivo dos cânceres, né.